Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Não tenho mais palavras pra dizer, meu bem Você nasceu pra mim Eu choro com saudade de você Nosso quarto está do jeito que você deixou Nossas fotos sobre a cama Do meu sol, sinto teu cheiro Tua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar E aí, gente, você chega assim Tem que uma criança triste a chorar E pedindo o Paulo louca pra ficar Aqui, a sós No nosso mundo e eu Tem praças abertas, só seu dedo De olhos fechados pra fazer amor Aqui, a sós E outra vez eu choro Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra falar de tanto amor Entenda, por favor Que o macaco é muito pouco Para revelar O retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou Que você deixou No meu peito Tátuagem de amor Não, não tem jeito Nunca vai sair Nunca vai sair Acostumar Saltar Nem vírgula vai Nem vírgula vai Nem vírgula vai Separar Nessa oração Que o nome da minha paixão Não leve ao mal Eu sei que não sou um escritor É só uma carta de amor De alguém que te pede verdade Não existem mais palavras De alguém que te pede verdade Vamos ver Aplausos 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 Obrigado.